Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho, então, de algumas coisas que eu tenho assistido. Eu só queria pontuar que isso, eu tenho... Eu fiquei com vontade de fazer um pouco isso, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de receio, porque eu não sou nenhuma crítica de nada, né, então eu só queria deixar isso bem claro, assim. Porque na verdade é isso, eu sou uma pessoa que estudo arte, eu sou uma artista que assisto algumas coisas, não dou conta também de assistir tudo, mas gosto muito de ir ao cinema, gosto muito de ir ao teatro, ver dança, ver filme, sempre fiz isso muito tempo com a minha família, os meus pais são grandes incentivadores disso, assim, na nossa família. E acho que muito por conta disso que eu fui ser bailarina também, enfim. Mas então, hoje eu resolvi falar um pouquinho de um filme que acho que ainda, não sei se está passando ainda, mas enfim, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, ele se chama Longe da Árvore. E ele é baseado num estudo, num livro que tem o mesmo nome e que é do... Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é do André Solomão. E ele estudou... Ele é estadunidense, filho nasceu em Nova York. E ele estava estudando um pouco essa relação justamente das nossas árvores genealógicas, né, e como que se dá essa relação entre pais e filhos, e principalmente essas relações que são um pouco mais conflituosas, em que, enfim, né, eu não tenho filhos, mas eu imagino que talvez em algum momento da vida, quando você vai ter filho, você tem uma certa projeção também, mais ou menos, de como você imagina que vai ser essa criança, como que você vai ser enquanto pai, enquanto mãe também, enfim. E aí ele vai tratar justamente dessas... desses filhos que têm alguma condição específica de existência, como, por exemplo, pessoas que têm síndrome de Down, que têm nanismo, que nascem com algum tipo de autismo, né, enfim. E aí ele vai tratando dessas relações, é um filme super bonito, eu sou uma chorona, mas eu chorei bastante, assim, durante o filme, porque são depoimentos... Ah, são depoimentos muito... de muito amor, mas amor verdadeiro, não só desse amor romântico, em que tudo é lindo e funciona e é perfeito, mas de um amor muito verdadeiro, assim, que acolhe as diferenças, as dificuldades das relações, enfim. Todos esses conflitos que a gente vive, assim, né. E aí tem uma hora que ele coloca uma pergunta no filme, que eu achei maravilhosa, que é isso, tem uma menina que ela nasce, ela é a Nan, e aí tem uma... enfim, acho que é uma associação de pessoas que têm essa condição, e aí tem um laboratório, eu acho que ele está tentando descobrir um modo para que as pessoas não nasçam mais anãs. E aí ela fala que ela acha isso terrível, porque ela não quer que essa condição específica de existência dela seja considerada uma doença, e que ela ama a vida que ela leva, e como ela é, e enfim. E aí tem uma hora que ele faz a seguinte pergunta, né, que é quais as... Eu não lembro se é exatamente essa palavra, se são as diferenças, enfim. Mas eu vou usar essa palavra agora, me perdoem se não é essa. Mas é, então, quais as diferenças que devem ser celebradas, e quais as diferenças que devem ser curadas, né. E aí a gente entra em todas essas questões, que é isso, eu não sou psicóloga nem nada, mas eu tenho muitas amigas, mulheres, mães e professoras, que têm me contado que hoje também, cada vez mais nas escolas, você tem essas crianças que elas tomam remédio, ou porque elas são consideradas hiperativas, ou porque elas são consideradas pouco ativas, né. Então, em que medida também a gente vai considerando tudo isso uma grande... Tudo uma doença, assim, tudo acaba virando uma doença, né. E ao mesmo tempo, essa pergunta que ele faz, eu acho ela muito necessária no mundo hoje em dia, assim, né. Então, quais as diferenças que devem ser curadas, e quais que devem ser celebradas. Porque também, é claro que eu entendo que, por exemplo, essas pessoas que têm uma condição como o autismo, ou como síndrome de Down, e tal, elas têm, sim, muitas dificuldades de existência no mundo hoje, porque a gente criou um mundo que não é feito para essas pessoas com essas condições, condições, e porque também quem está criando a maior parte do mundo não tem essas condições, né. Então, nem sabe criar para essas condições específicas, né. Da mesma forma como eu estou andando aqui na rua, e eu percebo que a maioria das pessoas que construíram as calçadas, provavelmente elas não são pedestres, porque tem ruas que você tem que andar na rua mesmo, porque tem um lixo, tem um orelhão, e é claro que essas coisas elas são importantes, é claro que tem que ter, mas ao mesmo tempo tem ruas que elas são muito estreitas, então ao mesmo tempo, por que que não diminui o espaço dos carros, né, que eu sei por que que não diminui o espaço dos carros, né, mas e deixa um espaço maior para os pedestres, né, enfim, aí você percebe, essa pessoa com certeza ela não anda na rua para construir uma calçada como essa, né, enfim. E é isso, né, então esse mundo que a gente vai construindo e que é um mundo que não é construído para essas diferenças, né, porque também essas diferenças elas nem, muitas vezes nem tem como construir esses mundos, né, elas não têm acesso a esses projetos de construção de cidade, enfim, né. Então, só queria deixar com vocês essa pergunta, essa indicação desse filme maravilhoso, desse livro maravilhoso que eu ainda não li, mas que eu vou ler, pretendo ler um dia, e para a gente refletir sobre isso, assim, sobre que mundos a gente vem construindo e como que a gente tem considerado as diferenças para a gente continuar construindo o mundo que a gente constrói a cada dia, seja na dança, no movimento, no trabalho que a gente faz, nas relações com as pessoas, porque a gente constrói mundo todos os dias, toda hora, a partir das nossas palavras, das nossas ações e também dos nossos pensamentos, dos nossos movimentos, das coisas mais sutis até as coisas mais concretas e grandes e reais do mundo, é isso. Muito obrigada, até a próxima, vou continuar fazendo esses vídeos, acho que eu estou superando a minha vergonha de realizá-los, espero que vocês entendam que eu não sou uma crítica, não estou aqui para dizer se o filme é bom, é incrível, avaliar a atuação das pessoas ou o ponto de vista dos documentários, enfim, mas é isso, é mais a expressão de uma pessoa que gosta muito de arte e está aqui para compartilhar com vocês e aceito também indicações de outros livros, de outros filmes, de outras pessoas que falam sobre isso.